Quando eu era criança, eu gostava bastante de brincar com terra, de cuidar das plantinhas. Meu pai me levava para a terra, deixava eu me sujar. E isso foi formando a minha carreira em seguir para uma alimentação mais saudável. A gente é um restaurante cheio de propósito. Dentre eles é trabalhar com pequenos produtores que raciocinam e pensam num mundo melhor como a gente. A agronomia é um dos principais setores que compõem o PIB brasileiro. Só que ela tem um grande problema, que é o uso intensivo de agrotóxicos, o uso intensivo do solo. E tanto o desmatamento também das nossas florestas. Então tudo isso junto vai acabando com o meio ambiente. A gente vai usando, usando ele e não consegue tratar ele de uma forma melhor. E a Pink Farms vem para mudar todo esse conceito. E eles vieram com essa ideia da iluminação artificial, produzir hortaliças dentro da cidade de São Paulo. Dentro de um galpão fechado, com iluminação artificial, ventilação controlada. Para o agricultor, você precisa controlar a temperatura e a temperatura, especialmente. E isso é realmente o centro do nosso negócio. Deliverar o calcão, unidades de aeronaves, estrelas e etc. Para administrar a temperatura e a temperatura é algo que podemos fazer com a nossa tecnologia. Procurei muito sobre fazenda urbana, sobre folhas orgânicas, sustentáveis. E aí eu encontrei o pessoal da Pink Farms. Aqui na Pink Farms, a gente consegue proporcionar um alimento com mais qualidade, sem o uso de agrotóxicos. E por estar nesse ambiente, a gente consegue ser 100 vezes mais produtivo que o cão. Que a população continua crescendo, né? E com isso, precisa de cada vez mais alimentos saudáveis para alimentar toda essa população. Um dos grandes problemas da cadeia alimentícia do Brasil é o desperdício, né? A gente hoje em dia tem quase 30% de tudo que é produzido é desperdiçado. Por a gente estar numa região central de São Paulo, a gente consegue... Toda a nossa produção, ela chega muito mais rápido no consumidor final e muito mais fresco. Isso também ajuda para reduzir as transportações e fazê-lo acessível a todos. É muito importante, cada vez mais, pequenos produtores partirem dessa modalidade de plantio. Eu acho que é a alimentação mais pura e perfeita possível. Eu acredito que cada vez mais a gente tenha que estar mais atento ao que a gente consome para também preservar o nosso meio ambiente. Se todo mundo pensar assim, acho que a gente consegue realmente ter um mundo melhor, eu acho. E aí E aí E aí